Ninguém te forçou, tu veio na intenção, tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho, tropa do peixinho, tropa do peixinho, ninguém te forçou Tu veio porque quis, tu tá na treta de abate da tropa do peixinho Agora aguenta, agora aguenta, o DJ VT te fodendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do bochecho é te fodendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, o DJ VT te fodendo com violência A tropa do peixinho te fodendo com violência Dega ela, massa ela, dega ela, massa ela, dega ela, massa ela, dama só de piroca Dega ela, massa ela, dega ela, massa ela, dega ela, massa ela, dama só de piroca Pra ela ficar falando que o VT é bom de foda Pra ela ficar falando que o VT é bom de foda Tropa do peixinho, tropa do peixinho, tropa do peixinho Ninguém te forçou, tu veio porque quis, tu tá na treta de abate da tropa do peixinho Ninguém te forçou, tu veio porque quis, tu tá na treta de abate da tropa do peixinho Agora aguenta, agora aguenta, o DJ VT te fodendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do bochecho é te fodendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, o DJ VT te fodendo com violência A tropa do peixinho te fodendo com violência Dega ela, massa ela, dega ela, massa ela, dega ela, massa ela, dama só de piroca Pra ela ficar falando que o VT é bom de foda Tropa do peixinho, 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 tropa do peixinho